Planeta Língua com Aldo Bisocchi Olá galera, bem vindos ao Planeta Língua Antes de mais nada, se você gostar deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like Compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, ok? Divulgadores da ciência costumam usar metáforas do dia a dia Inclusive da língua e da literatura Para ilustrar situações difíceis de visualizar Ou sobre as quais não temos nenhuma intuição Como, por exemplo, fenômenos da escala subatômica Ou relativos à quarta, quinta dimensão Mas o contrário também pode acontecer Fenômenos naturais também podem servir como modelos Para explicar fatos linguísticos Você já deve ter visto muitas vezes Alguém comparar línguas a espécies biológicas E a sua evolução é a evolução das espécies de Darwin, né? Também já deve ter visto a descrição do funcionamento da língua Por analogia com sistemas como máquinas, organismos e galáxias Isso é possível porque a linguagem, como tudo mais, é um fenômeno da natureza Apesar da influência da cultura, a aptidão linguística é inata e de natureza biológica Além disso, e para desespero da maioria dos estudantes de letras A estrutura das línguas é toda ela matemática Mas será que até a física quântica pode ser usada para explicar fatos de linguagem? Como você já deve ter ouvido falar Essa teoria propõe uma série de situações bizarras, paradoxais e estapafúrdias para o senso comum Como o fato de uma partícula poder estar e não estar em um dado local ao mesmo tempo Ou o fato de que a própria observação de um fenômeno interfere nele Mas a sua previsão teórica mais chocante É que estamos vivendo indefinidas vidas no plano quântico E a cada instante nós temos um número ilimitado de destinos a seguir É como se estivéssemos caminhando por uma estrada E a cada passo deparássemos com inúmeras bifurcações Assim que damos o primeiro passo numa delas Novas ramificações surgem e assim indefinidamente Cada vez que uma dessas infinitas possibilidades colapsa em realidade Isto é, se materializa Um novo leque de possibilidades se abre E todos os destinos alternativos deixam de existir Eu poderia ter nascido mulher Ter me tornado engenheiro Casado com uma atriz famosa Permanecido solteiro Ou nem ter nascido Mas a minha vida é a sucessão de colapsos quânticos Isto é, de escolhas ou circunstâncias que me trouxeram até aqui Exatamente como um texto O discurso é uma sucessão linear de elementos que podem ser fonemas, morfemas, palavras Que ocupam cada um um lugar exclusivo numa linha A linha do tempo, no caso da fala Ou a linha do caderno, no caso da escrita Mas, para cada posição ocupada Há uma enorme lista de elementos que poderiam ter sido escolhidos pelo falante ou redator Mas não foram Por exemplo A frase O professor de matemática está corrigindo as provas Poderia ser reformulada como Meu professor de história está elaborando as provas Ou Nossa professora de português está lendo a apostila Ou ainda Meu gado de estimação está comendo a ração Toda vez que eu preencho uma casa vazia dessa estrutura sintática com uma palavra Eu excluo todas as outras que poderiam ter entrado nesse lugar Ao mesmo tempo, eu determino quais palavras podem ou não vir após a escolhida Por exemplo Se eu começo a frase com um artigo masculino Necessariamente o substantivo a seguir deverá ser retirado da lista dos masculinos E todos os substantivos femininos ficam excluídos da minha seleção Se o sujeito escolhido foi Meu gato de estimação O predicado está lendo a apostila se torna inviável, né? Ou não Enquanto a gente se expressa, está a todo momento fazendo escolhas Na fala, essas escolhas são instantâneas Isto é, levamos frações de segundo pensando antes de falar Na escrita, temos tempo para pensar antes de registrar no papel ou na tela do computador As nossas escolhas Mas mesmo assim, cada escolha feita conduz o texto a um destino diferente E cancela todos os outros infinitos textos que poderíamos ter criado E que nunca chegarão a existir Pensem em todas as histórias que Machado de Assis poderia ter inventado Todas as ironias, todas as metáforas que ele poderia ter criado Mas nunca criou Ou criou, mas jogou os rascunhos no lixo, né? Pensem também em todos os outros desfechos que ele poderia ter dado às suas tramas Pensem em todos os poemas que Drummond poderia ter escrito Talvez até mais belos que os que ele publicou Como ele próprio disse Contempla as palavras Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra E te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres Trouxeste a chave? Pois é, gente Quanta poesia adormecida existe no universo quântico, não? Então é isso, gente Mais uma vez Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Obrigado E até a próxima E até a próxima